Adrenalina nas alturas, foi assim a Corrida do Milhão a mais importante prova da Stock Car. Ricardo Maurício ficou com a bolada, confira. Ricardo Maurício garantiu pela segunda vez na carreira o poupu do prêmio de 1 milhão de reais ao vencer a Corrida do Milhão em Interlagos. A vitória foi ratificada após Lucas de Grasse ter recebido um drive-throw por ultrapassar Maurício na briga pela liderança, excedendo os limites da pista na entrada da reta dos box. De Grasse, no entanto, não atendeu a determinação da direção de provas e foi excluído do resultado final. Mais atrás, Daniel Serra garantiu o pódio na reta de chegada com o auxílio do fanpush, superando o Thiago Camilo na bandeirada por menos de um décimo. Vencedor da prova em 2017, Daniel Serra não foi o melhor dessa vez, mas cumpriu seu objetivo, manter a liderança do campeonato. Tricampeão da prova, Thiago Camilo teve de se conformar com o quarto lugar, seguido de Bruno Batista e do campeão de 2016 da Corrida, Felipe Fraga. Entre os outros milionários, vencedores de edições anteriores da prova, Ricardo Zonta foi décimo, Valdeno Brito foi décimo terceiro e Rubens Barrichello abandonou no início, saindo do carro sem esconder as lágrimas. Com o resultado do milhão, Serra segue na ponta da tabela com 212 pontos, 7 à frente de Maurício. Camilo subiu para terceiro com 185, seguido de Júlio Campos com 179 e Rubens Barrichello com 168. A próxima etapa da Stock Car acontece no dia 15 de setembro no Veloparque Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto